Por exemplo, uma abordagem que eu poderia dar para o Gabriel é cara, Gabriel, você vai tocar um repertório com muitas bandas e você não quer se preocupar muito com estar com o som igual a cada banda monta pelo menos dois níveis de ganho uma ambiência, porque acho que é pouco provável que você não vá utilizar um delay ou um reverb nas músicas todas, vai servir para tudo e o que for de específico você julga se você quer ter ou não por exemplo, você quer fazer o solo da música sem uauá? faz sem uauá, mas digamos assim um drive e ambiência depende de uma modulação para você não falar assim, vou fazer um som limpo ali escolhe uma modulação e se eu fosse eleger a modulação mais versátil eu escolheria o chorus dois drives, sei lá, se você for usar o amplificador do pedal, um chorus e uma ambiência, pode ser um delay se você não quiser usar o reverb de repente você deixa o delay baixinho lá, só para dar uma ambiência mesmo no som e resolve você toca o repertório inteiro com isso aí então isso é uma abordagem, essa seria a abordagem de Mi Page, entendeu? toca as músicas tudo lá com o mesmo som de low gain para todas, com o mesmo som de high gain para todas, bem regulado, bem equalizado e vai embora é uma forma, cara, e às vezes soa bem tá?